Vamos a Brasília então com o Délio Rocha, como eu dizia agora há pouco, viu Délio? A gente comentava que no Congresso Nacional, inclusive, a pauta é segurança pública. Parece que agora no Brasil não se fala em outra coisa, todo mundo acordou para o assunto. Délio Rocha, bom dia para você. Nádia Rodrigues, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, Nádia, a decisão da Câmara ontem foi uma vitória dos motoristas por aplicativos que hoje estão presentes em todas as capitais do país. Ontem, pelo que foi decidido pelos deputados, não vai mais haver a obrigatoriedade de placas vermelhas para que esse serviço seja praticado em todo o país, Nádia. E também quem não é proprietário desses veículos também vai poder prestar o serviço e a gente sabe que hoje muitos desses motoristas trabalham pedindo carro emprestado de um familiar ou mesmo alugando. E entre as novidades que foram aprovadas ontem, Nádia, está a regulamentação, uma regulamentação complementar que vai ficar a cargo das prefeituras, dos municípios e do Distrito Federal, dando mais poder aos prefeitos e aos vereadores na hora de complementar essa regulamentação, desde claro, que respeite a legislação nacional. E, Nádia, o que é certo mesmo hoje é que o crescimento do número de motoristas com aplicativos é muito grande. Em São Paulo, eles já representam a maioria em comparação com os taxistas. São 50 mil motoristas por aplicativos e 38 mil taxistas. E a tendência é que, em breve, o número de motoristas por aplicativos supere o número de taxistas em todo o mundo. E, mudando agora de assunto, Nádia, a gente vai voltar a falar de segurança pública. A intervenção federal no Rio de Janeiro motivou a criação do Observatório Legislativo, isso na Câmara Federal. Isso é uma espécie de comitê parlamentar que vai fiscalizar o planejamento e a execução dessa medida. Os parlamentares da oposição e da base governista concordaram em criar esse observatório. E, ontem, eu conversei com o deputado Henrique Fontana, do PT, do Rio Grande do Sul. Ele comentou sobre a criação desse observatório e também manifestou dúvidas em relação à efetividade desta medida. Confira. Queremos que a situação de segurança pública no Rio de Janeiro melhore. Mas temos insistido em colocar para a opinião pública do país que o caminho da intervenção militar no Rio de Janeiro não é o caminho correto para resolver o problema de segurança pública no Brasil. Até porque todos vocês que moram nos mais diferentes estados do país não terão nenhuma mudança na política de segurança pública a partir de uma intervenção no Rio de Janeiro. E o que é mais grave é que no Rio de Janeiro está se utilizando as Forças Armadas para uma atividade que não é atividade de treinamento, atividade fim, atividade estratégica das Forças Armadas. Para resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro não se pode, como está fazendo o atual governo, adotar uma espécie de marketing. O mecanismo que a base do governo está usando, que é de transformar a pauta da Câmara Federal em 100% assuntos de segurança, é um profundo equívoco e não atende os interesses do país. Abordar, votar, debater determinados temas importantes da segurança pública, isto é positivo. Mas não se mexe na segurança pública sem mexer no orçamento do país. Por exemplo, eliminar o limite que existe hoje, que foi a emenda constitucional que congelou os investimentos em segurança, saúde, educação, assistência social, é fundamental para melhorar a segurança pública no país. E isto a Câmara deve priorizar, deveria pelo menos no meu ponto de vista, e não passar, por exemplo, um, dois meses votando e debatendo só projetos de segurança pública. Nádia, ainda falando de segurança pública, ontem o ministro Raul Júgma anunciou a realização de concurso público na Polícia Federal e Rodoviária Federal. Isso, Nádia, para oferecer 500 vagas em cada uma das instituições. Essa é uma reivindicação dos representantes das categorias, porque hoje existe uma defasagem muito grande no efetivo dessas duas polícias. Só para ilustrar, Nádia, em meados dos anos 80, o efetivo da Polícia Federal era de cerca de 15 mil pessoas. Isso numa época em que a população era menor e o cenário na área de segurança pública era menos complicado. E, atualmente, o efetivo da Polícia Federal não chega a 12 mil pessoas. Nádia? Obrigada, Adélio Rocha, ao vivo, de Brasília, trazendo para a gente essas informações. E aí, a expectativa para você que vinha nessa onda de achar que os concursos estavam em baixa no nosso país, tem 500 vagas para a Polícia Federal e 500 para a Polícia Rodoviária Federal. Quem gosta de polícia é uma ótima oportunidade. Quem gosta de polícia é uma ótima oportunidade.